Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o nosso assunto de hoje, que é a halogenação de alcanos. Então, antes de entrar no mecanismo de halogenação, a primeira questão é, o que vem a ser um alcano? Então, na realidade, alcanos são hidrocarbonetos saturados, então se eles são hidrocarbonetos, são espécies químicas que possuem apenas hidrogênio e carbono na sua composição. Então, essa seria uma fórmula molecular genérica dos alcanos, então eu tenho um número N de carbonos e a quantidade de hidrogênio presente na estrutura vai ser o dobro do número de carbonos mais 2. Então, por exemplo, se eu tenho um alcano com 8 átomos de carbono, consequentemente nós vamos ter 10 hidrogênios na estrutura. Perdão, 8 átomos de carbono, nós temos na realidade o dobro mais 2, então 16 mais 2, 18 átomos de hidrogênio na estrutura. Então, a quantidade de hidrogênio é sempre o dobro do número de carbonos mais 2 unidades. Então, hidrocarbonetos saturados são hidrocarbonetos que realizam apenas ligações simples e esse tipo de ligação simples é o que nós conhecemos por ligação sigma, ok? Já falamos um pouquinho a diferença sobre as ligações sigmas e pis, tudo bem? Outra característica dos alcanos é que são hidrocarbonetos que apresentam cadeias abertas, ok? E aí vem uma pergunta aqui interessante, né? Qual seria a origem dos alcanos? Como esses alcanos são obtidos na realidade? Então, a origem desses compostos basicamente é o petróleo. Então, são substâncias que na realidade nós obtemos a partir do processo de extração seguido da destilação aqui do petróleo. Então, o petróleo é a nossa fonte principal de alcanos, tudo bem? E aí vem uma questão aqui também bastante importante. Se eles são hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações do tipo sigma, será que isso, de certa forma, pode influenciar na reatividade dos alcanos? Quando nós falamos a respeito das ligações sigmas e das ligações pis, o que nós discutimos? A ligação sigma é aquela ligação que ocorre com a sobreposição dos orbitais. Então, ela é uma ligação mais forte, mais estável. Enquanto a ligação pi, os orbitais estão nessa posição aqui em paralelos e não tem um contato direto. É apenas uma nuvem eletrônica, um fenômeno de indução eletrônica. Então, as ligações pis, elas são muito mais fáceis de ser rompidas. Moléculas que apresentam esse tipo de ligação são mais instáveis. O que significa? No caso de um alcano, nós não temos ligações do tipo pi, nós temos apenas ligações do tipo sigma. Isso significa que esses compostos, eles são estáveis e se eles são estáveis, significa que eles são pouco reativos. Não são substâncias que reagem facilmente. Então, as condições de reação de um alcano são algumas condições aqui especiais. Uma das aplicações principais que nós temos hoje para uso dos alcanos é como combustível. A gasolina, por exemplo, é uma das frações obtidas do petróleo, que contém em torno de 8, 9 átomos de carbono. E é utilizada como fonte de energia. Então, esses compostos, na realidade, a grande utilização é como reações de combustão, que o objetivo principal é a obtenção de energia. Então, aqui eu representei a reação de combustão do C3H8, que seria o propano. O propano, ele é um dos componentes do GLP, que é o gás de cozinha, o gás que é feito do petróleo, que, na realidade, é uma mistura de propano e butano, ou seja, alcanos com 3 e 4 átomos de carbono. E aqui nós temos a representação do processo de combustão. Então, a combustão, ela pode ocorrer de modo completo, no qual nós temos a molécula do hidrocarboneto, mais oxigênio formando CO2 e água. E de modo incompleto. De modo incompleto, nós temos a produção de monóxido de carbono e água, ou carbono elementar e água. Do ponto de vista energético, a combustão completa é a combustão mais desejável, porque é a reação que libera uma maior quantidade de energia. Então, a energia, na realidade, ela está armazenada nas ligações químicas. E aí, conforme essa molécula do hidrocarboneto está sendo quebrada, por conta da reação com o oxigênio, e está sendo convertida em moléculas menores, nós temos um processo exotérmico, ou seja, uma grande liberação de energia. E, por conta disso, esses compostos são bastante utilizáveis como combustíveis. Então, aqui vocês têm uma das reações principais dos alcanos, que é o processo de combustão. Mas, os alcanos, eles também podem reagir por meios de reações radicalares.